Salve família, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um giro de notícias, vamos falar um pouquinho das finais dos estaduais desse ano, vamos falar um pouquinho dos clubes da Europa também. Só que antes de começar, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like marotaço, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol, compartilha esse vídeo para os seus amigos, para eles ficarem por dentro de todas as notícias, chega de enrolação, vamos começar a falar de Mineiro, porque o Atlético e o Cruzeiro já esquentam a final do campeonato com provocações. O Galo e o Cruzeiro só começam a decidir o campeonato mineiro no próximo domingo, mas nos bastidores os dois clubes já começaram a esquentar a disputa pelo título com provocações. Do lado celeste, a cutucada veio através das redes sociais. Em seu perfil oficial no Twitter, o Cruzeiro anunciou a decisão, citando o rival de forma curiosa, com a gafe que a Comembol cometeu a abreviar o nome do Atlético no sorteio dos grupos da Copa Libertadores deste ano. Já os atleticanos provocaram com o presidente Sérgio Sete Câmara, que em entrevista a uma rádio, ironizou os públicos do Cruzeiro no Mineirão, palco da semifinal contra o Boa Esporte. O Cruzeiro e o Atlético farão o primeiro jogo da final do Mineiro no próximo domingo, às 16 horas da tarde, no estádio do Mineirão, com o mando do Cruzeiro. A data e o local do duelo de volta ainda não foram definidos. Agora, vindo para São Paulo, vamos falar um pouquinho da final do Paulistão, porque o Corinthians acabou batendo o Santos nos pênaltis por 7x6 em um jogo muito eletrizante. O Santos fez uma partida muito boa, o goleiro Cássio brilhou na partida e o Corinthians avançou nos pênaltis. A decisão será contra o São Paulo, que voltou à final depois de 16 anos. A última foi justamente contra o Corinthians em 2003. A Federação Paulista deve oficializar as datas nesta terça-feira, possivelmente nos próximos dois domingos, primeiro no Morumbi e depois na Arena Corinthians. Indo para a Europa, vamos falar um pouquinho do Real Madrid, porque o Clube Merengue tem 13 jogadores à venda e algumas estrelas na porta de saída. O Clube Galático está fora de todas as competições e, por isso mesmo, já pensa na próxima temporada, sem chances de faturar o caneco do Campeonato Espanhol, que tem o Barça na liderança. O Clube Merengue planeja uma limpeza no elenco para o fim da temporada e já tem vários jogadores na porta de saída. O Clube de Madrid não dispensa um bom negócio e pretende fazer uma reformulação antes de partir para as contratações. Alguns nomes de peso foram citados nesta lista de saídas para a próxima temporada. Os nomes de Garrett Bale, Rafael Varane, Benzema, Marcelo, Isco e Keylor Navas estão na pauta do Clube Merengue para a dispensa para a próxima temporada, para que o Real Madrid possa fazer outras contratações. Os nomes mais especulados para reforçar o Real Madrid na próxima janela de transferências são os nomes de Mbappé, Pogba, Hazard e nome do próprio Neymar também foi especulado nessa lista de reforços para o Real para a próxima temporada. Ainda na Espanha, vamos falar um pouquinho do Felipe Coutinho, porque segundo a imprensa europeia, o PSG seria um possível destino para o jogador, ainda mais caso se Neymar ou Kylian Mbappé não continuassem na equipe. Fontes ligadas ao Barcelona consideram que entre 100 a 120 milhões de euros, aproximadamente 430 e 520 milhões de reais respectivamente, seria o preço que o clube considera justo para iniciar as tratativas para a saída do atleta sem que houvesse prejuízo ao clube catalão. Outra possibilidade seria envolvê-lo em negociações com outros jogadores, de acordo com o jornal Mundo Deportivo. O Barça cogitou usar Felipe Coutinho para tirar Marcos Rashford do Manchester United, mas o negócio ainda não andou. Saindo da Espanha e indo para a Itália, vamos falar um pouquinho da Juventus, porque de acordo com informações veiculadas pelos jornais italianos, a Juventus mostrou-se interessada na contratação do meia do Barcelona, que já teria um acerto verbal com a equipe. Trata-se do meia Ivan Rakitic. Já os jornais espanhóis escrevem que a chegada de De Jong ao Barcelona pode abrir a porta de saída para Ivan Rakitic. O meia croata teria pedido uma melhoria salarial ao clube catalão, mas o Barcelona recusou o aumento e admite deixá-lo sair para qualquer outra equipe. Então o Ivan Rakitic ficando muito próximo de fechar um acordo com a Juventus. Agora imagina esse time da Juventus, o que não vai se tornar na próxima temporada com a chegada do Rakitic. Galerinha, o vídeo vai terminando por aqui, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não esqueça de deixar aquele like marotaço no vídeo para estar ajudando no nosso crescimento aqui dentro do YouTube. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para eles ficarem por dentro de todas as notícias. E é isso aí, um grande abraço a todos. Sim, um grande abraço a todos.